A CIDADE NO BRASIL Vou pedir, cura-me, cura-me E lavo meu passado com Teu sangue derramado Senhor, ainda dói dentro de mim Os erros que eu cometi, cura-me, cura-me E lavo meu passado com Teu sangue derramado Vem ser a voz que me aconselha Vem ser o ar que eu respiro Pois Tu és o pão que me sustenta Tu és o Deus que me alimenta Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Enxuga minhas lágrimas de dor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E me devolve a vida com Teu amor Cura-me, Senhor Cura-me, Cura-me Cura-me, Senhor E lava o meu passado com Teu sangue derramado Vem ser a voz que me aconselha Vem ser o ar que eu respiro Pois Tu és o pão que me sustenta Tu és o Deus que me alimenta Cura-me Senhor, cura-me Senhor Enxuga minhas lágrimas de dor Cura-me Senhor, cura-me Senhor E me devolve a vida com o Seu amor Cura-me Senhor, cura-me Senhor Enxuga minhas lágrimas de dor Cura-me Senhor, cura-me Senhor E me devolve a vida com o Teu amor E me devolve a vida Cura-me Senhor, cura-me Senhor Senhor E me devolve a vida com o Teu amor Cura-me Senhor Música Obrigado.